Marcos, assim, você foi um dos grandes músicos que apresentaram aqui. Eu digo isso porque os internautas estavam apreciando e adorando. Gostaram do repertório, gostaram da sua voz, gostaram do seu instrumento, o violão. Estava completo. Pois é. Eu já vinha preparando um show assim, dessa natureza, mais voltado para a música romântica. Minhas composições inserindo, né? Dosando levemente por causa da questão de ter músicas inéditas que as pessoas não conhecem. Então, desde que eu fiz um show aqui no Sesc, abrindo um show para o cantor José Augusto, que eu vi assim como se eu tivesse me encontrado no repertório. E isso favoreceu para que eu conseguisse juntar uma seleção que fosse mais envolvente para essas apresentações ao vivo, dessa natureza aqui, né? Como a festa de Santana, por exemplo, aqui no pavilhão de Santana. É a primeira vez que você se apresentou aqui no pavilhão, é isso? É. Nesses anos, no ano passado, eu me apresentei. Me apresentei nos outros lugares aqui, na Praça do Coreto, lá na ilha de Santana. Mas no pavilhão foi a primeira vez. E a emoção de tocar para um público tão diversificado, que aqui eu vejo pessoas jovens e pessoas jovens, mas um pouco mais experientes também. É, exatamente. É como eu percebo que a minha musicalidade, a minha emoção, ela tem muito a ver com essas pessoas que estão aqui. A prova disso é que houve a resposta, né? O pessoal que está lá na internet, a Rejane, que está em Nova Iorque, é uma filha de Caicó. Ela sempre está online com a gente, curtindo o site de discussão. Ela disse em alguns momentos que estava emocionada pela sua música, certo? Não só pelas suas composições, mas também pelas interpretações que você fez. O padre Luzimar, em Minas Gerais. Tem o pessoal que está na Europa, lá, o pessoal em Portugal, na Espanha. Tem o pessoal do Canadá, da Rússia. Então, quer dizer, você hoje levou um som universal. Um som universal. E isso é uma experiência incrível, porque é como se eu tivesse, assim, todo artista brasileiro um dia tem vontade de cantar nesses lugares. E a gente fica pensando, será que eu vou ter aceitação lá fora? Então, isso faz a gente ficar mais crente na gente mesmo, né? A gente vê que o pessoal que está lá fora, é claro que tem muito brasileiro lá fora, mas o pessoal se comove com a música. A gente consegue passar, graças a Deus, aquela verdade, né? A verdade da gente, da nossa batalha, da nossa luta, do nosso empenho com a música. Uma curiosidade minha, que agora surgiu na minha cabeça. Você é filho de Caicó, Marcos, Vinícius? Eu sou alagoano, natural de Arapiraca, Alagoas, mas já moro em Caicó há mais de 20 anos. Eu me casei aqui, já recebi até título de cidadão honorário nessa cidade. Eu já sou um caicóense de coração. Muito bom. Marcos, quantas composições suas você cantou hoje aqui na noite? Hoje eu cantei apenas duas músicas minhas, que são as que o pessoal daqui conhece mais, devido a eu já ter sido divulgado aí nas rádios do Nordeste, que foi a música Apenas a Fumaça e a música Baile. Que foram músicas que tocaram bastante nas épocas que eu participava de bandas e tal. Aí elas tocaram muito. Então eu toco mais essas músicas pelo fato de que as pessoas já conhecem e é mais fácil absorver. O pessoal está perguntando ali na internet se você toca em algum lugar em Natal. Já tive de tocar muitas vezes em Natal. Ultimamente, estou passando por um processo de transição muito grande. Eu estou morando em dois lugares ao mesmo tempo. E não tive tempo mais de ir a Natal. Tenho ido bastante a Monsoró. Estou morando aqui em Caicó, mas também estou com uma casa lá em Cajazeiras, porque minha família agora vai ser também de Cajazeiras, porque minha esposa, que é escritora, ela foi nomeada num emprego novo lá na UFCG. E aí eu estou nessa transição e estou querendo abrir portas, né? Sempre os convites que surgirem serão muito bem-vindos. E eu só tenho a agradecer por essa aceitação, né? A Sandra está mandando um cheiro para você lá, apesar de você ser casado, mas coisa de fã. Eu agradeço, eu só tenho a agradecer. E realmente o que me deixa contente mesmo é isso. É poder estar aqui tocando e saber que tem gente que está gostando do que eu estou fazendo. Então isso para mim é tudo. Marcio, você tem algum CD já gravado? Olha, eu tenho cinco CDs gravados com uma roda de samba que eu criei aqui em Caicó há algum tempo. E por sinal foi coisa que foi criada em período de festa de Santana, que era o grupo A Morada do Samba. Que eu até expliquei ali, que eu toquei umas músicas que eu já tinha gravado com eles. Eu expliquei que o pessoal da Morada ficou muito disperso. Uns foram morar em outras cidades e aí, por essa razão, a gente não teve mais contato. Mas eu gravei cinco CDs com esse pessoal e gravei dois CDs com músicas autorais. Me diga uma coisa, você falou sobre a sua esposa, que ela é escritora. Ela tem alguma participação nas suas músicas, nas letras? Com toda certeza. A gente, quando começou a se conhecer, ela tinha uma veia muito forte para escrever. Só que ainda não tinha despertado nela o fato de escrever livros realmente. Escrevia poesia, né? Então, essas duas músicas que eu cantei aqui, que é Apenas a Fumaça e Baile, elas são letras musicadas por mim de poemas que a minha esposa escreveu. A Fumaça, como que é o nome da música? Apenas a Fumaça. Eu acho que é a sua música mais famosa? Eu diria que Ela e Baile, né? Porque teve uma... ela foi bem difundida no Nordeste, em rádios. Apenas a Fumaça e Baile. Que Apenas a Fumaça é... Eu entendo de amor, também já senti dor. Aí, Baile é aquela que fala... É fogo, é paixão. Vem cá, amor, me dê a mão. Sem você não tem alegria no salão. Então, todo mundo canta isso. Já é uma coisa que já é conhecida aí para todo mundo. E a letra é da sua esposa? Da minha esposa. Diz o nome dela, hein? É Cília Fernandes, que lançou um livro hoje com 12 autoras de vários lugares. De Belo Horizonte, de Recife, de Fortaleza. O livro chama... Universos Femininos. Tudo a ver com a noite de hoje. A galera está aí acessando pelo site de curtição. Estão em vários lugares do universo, né? Quem sabe até de outras galáxias esteja curtindo o seu som. Pois é. Então, Marcos, eu tenho o prazer. Para mim, eu fico muito emocionado de ter recebido você aqui. Eu tenho certeza que um cara como você, com sua qualidade, com seu profissionalismo, você vai muito mais longe do que... Vai à estratosféria do planeta, tá ok? Só desejo sorte. E fica essa receptividade do público, dos internautas, que é verdadeira. E nada melhor para um artista do que ter esse retorno do público. É tudo. Esse retorno é tudo. Sem ele, a gente fica... A gente fica... A gente sempre espera. E quando a gente recebe, é a glória. A gente fica se sentindo muito bem. E eu só tenho a agradecer a todas essas pessoas, a vocês de curtição, ao pessoal que curtiu de longe, a longa distância. Muito obrigado. Então, deixa aquele alô aí para os internautas. Pode mandar aquele beijo, fazer convites. Ah, não sem esquecer, já que perguntaram se você toca em Natal, tem telefone para contato? Quem quiser levar o show de Marcos Vinícius para outros lugares, para Natal, para Cajazeiras, Campina Grande, Estados Unidos, Alemanha, sei lá. Bom, quem quiser contactar o show de Marcos Vinícius, liga para 84-993-1437. Repete aí. 993-1437, DDD-84. Tem e-mail para contato? Se alguém quiser pedir um CD seu, você mandar para algum lugar? O meu e-mail é marcosvinevi, arroba, rota e-mail, ponto com. Fala de novo o iniciozinho para não confundir ninguém. Marcos com U, Vinívi, V-I-N-I-V, arroba, rota e-mail. É isso aí, está feito os contatos de Marcos Vinícius, parabéns mais uma vez, bom final de festa e curtição, levando o Caicó para o mundo há 10 anos.